Nessa aula nós vamos falar sobre o NAT. Aqui tem um ponto muito interessante, pessoal, que é o significado de NAT, que é, na verdade, um protocolo. Quando me perguntam que protocolo é esse, a gente pode traduzir como sendo o próprio protocolo que traduz endereços de rede. Então é o Network Address Translation, quer dizer, é um tradutor de endereços de rede. E como assim traduzir? O termo traduzir pode ser entendido como converter. O NAT converte endereços de IPs que são reconhecidos em uma rede interna para endereços de IPs, ou para o endereço de IP que é reconhecido na rede externa da internet. Isso acontece pela seguinte razão, acompanha comigo aqui a imagem. Imagina que eu contratei apenas uma conexão com a internet e eu tenho então um único endereço de IP para acessar a internet. Mas eu tenho vários computadores na minha casa que querem acessar a internet de forma simultânea. Então o protocolo NAT vai fazer isso. Ele vai converter o endereço de IP reconhecido nesta rede interna para aquele único endereço de IP reconhecido na rede externa internet e permitir então o acesso simultâneo de vários computadores dentro da rede interna usando dentro da rede interna endereços de IPs diferentes, mas que quando acessam algo na internet usam o mesmo endereço de IP. E aí o NAT é quem fica o tempo inteiro fazendo a conversão deste endereço de IP reconhecido na rede interna para este endereço de IP reconhecido na rede externa internet para permitir que esses vários computadores acessam a internet através deste IP reconhecido na rede externa. Essa é a função do nosso NAT, então é um tradutor de endereços de rede. Ele funciona através da porta 5351, essa é a porta de comunicação que ele utiliza e como eu disse ele é um tradutor de endereços de rede, portanto ele converte endereços de IPs da rede interna para a rede externa. Vamos fazer questões sobre esse assunto, acompanha comigo aí. A tradução de endereços de rede ou NAT, Network Address Translation, deve ser utilizada quando a quantidade de endereços de IP atribuídos pelo provedor de internet for insuficiente, ou seja, quando a rede possui uma quantidade maior de computadores que a quantidade de endereços disponíveis. E aí pessoal, certo ou errado para esse questionamento do CESP? Está certo, né? Claro, lembra eu tinha 3, 4 computadores conectados na minha casa, na internet de forma simultânea, mas eu tinha apenas um endereço de IP disponível para acesso à internet, então eu vou atribuir endereços de IPs para os computadores da rede interna e quando cada um deles acessa a internet, o NAT converte esses IPs da rede interna para aquele único IP que eu tenho para utilizar no acesso à rede externa internet. Então perfeito essa análise do CESP nessa questão. E aí Obrigado.